Dá tempo aqui, meu diretor, para o recado telespectador? Boa tarde, Nico! Hoje é o dia dos irmãos. Ué! Não sabia disso, não? Hoje é dia dos irmãos? E vocês não me abraçaram, hein? Vocês não são irmãos mesmo, não? Boa tarde, Nico! Hoje é dia dos irmãos. Manda um abraço para o meu irmão Danilo. É o dia e... E o dia é mais que especial, pois nasceu minha sobrinha Maite. Você é seu nota mil, é a Claudineta, a comemorante do dia do irmão e nasceu lá. Uma sobrinha. Viva Maite! Nome lindo, né? Boa tarde, Nico! Sou a Maria do Santa Rita. Por favor, gostaria de parabenizar o meu neto Ian Fernando, que apareceu há pouco aqui, né? Filho da Idinha. Ele está completando dois aninhos hoje. Que Deus sempre possa guiar os passos dele. Parabéns pelo seu trabalho e de toda a equipe do Balanço Geral. Nico! Luizela, né? Estou sempre ligadinha. Obrigada! Obrigado, um beijo para o Santa Rita. Um beijo para o seu netinho Ian Fernando. Neto é uma maravilha, né? Boa tarde, Nico! Sou sua fã. Obrigado! Ontem foi aniversário do meu sobrinho Álvaro. Manda um abraço para ele. Sou do Santos do Mão 1. Viva o Santos do Mão 1, Sueli! Viva o Álvaro! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para mim. Assisto você todos os dias. Sou a Júlia Emanuele. Boa! Não, pode dar aquele abraço para mim. É, está certo. Um beijo para ela. Júlia Emanuele. Que moça linda. É modelo, né? Modelo infantil, né? Kids. Modelo kids. É assim. A moda é essa. Beijo para ela. Beijo, viu? Obrigado pelo carinho.